Faltam três jogos para o Atlético se despedir da temporada 2015 e começar a planejá-lo estadual do ano que vem. Já sabemos que alguns dos principais jogadores, como Júnior Viçosa, Márcio e Jorginho, estarão presentes na competição, já que possuem contratos mais longos com o clube. A propósito, o goleirão atleticano é um veterano em campeonatos goianos. Márcio é o jogador em atividade que mais disputou o campeonato goiano. Ao todo, o goleiro atleticano esteve presente em nove edições da competição e conquistou quatro títulos. É uma marca positiva e eu espero que isso me traga um pouco mais de respeito da galera, a galera comece a respeitar um pouquinho mais eu dentro do gol. Não há como não respeitar alguém com uma marca tão importante, afinal, foram muitas emoções. Algumas lembranças desses momentos especiais estão bem vivas na memória do ídolo atleticano. O campeonato de 2007, quando a gente venceu, a gente tinha um time, um time praticamente, a gente jogava com 12, 13 jogadores, tinha vezes que a gente ia faltando jogadores no banco e o professor Arthur Neto, ele conseguiu fazer daquele time uma máquina de fazer gol, uma máquina de ganhar jogos. Tanto é que é um time que se for perguntar ao torcedor, praticamente todo torcedor atleticano sabe dizer de cor. E 2014 também, por ter vencido no último minuto, um campeonato que com certeza o favorito era o Goiás, do início ao fim, a gente vencer daquela forma foi muito marcante. Então esses dois momentos, para mim, no campeonato goiano são os mais marcantes. E dessa final contra o Goiás, Márcio guarda outra grande recordação. Aconteceu num momento crucial da partida. Se nós tomássemos aquele gol ali, realmente não tinha mais condição nenhuma de reverter aquele cenário, aquele quadro. E eu tive felicidade de defender o pênalti. E como é que foi a defesa no chute do Araújo? Ainda lembra, Márcio? Ah, eu lembro bem. Na verdade, ele já tinha batido alguns outros pênaltis durante a competição. Eu já tinha prestado atenção. E naquele momento eu achei que ele ia mudar a batida. Eu, por intuição, eu pensei que ele teria a percepção de saber que eu estava prestando atenção nesse detalhe, de onde ele batia, e ia tentar me enganar. E eu fui muito feliz porque realmente acertei o lado. Para 2016, a previsão é de mais emoções. A Federação Goiana de Futebol definiu ontem, em Conselho Técnico, os últimos detalhes da competição, como os grupos das equipes. Para Márcio, o do Atlético, que tem ainda o embalado Vila Nova, atual vice-campeã parecidense, Goianésia e a Napolina, pode sim ser chamado de grupo da morte. É o grupo mais forte. Se você for pegar as estatísticas dessas equipes, elas sempre estão, nos últimos campeonatos, sempre estão brigando lá em cima. E a gente tem que saber jogar esse tipo de competição contra esse tipo de adversários. E para fechar a matéria, que tal aquela passagem engraçada desses nove anos de Goianão? Você chega no interior, você sente aquele cheiro de churrasquinho de gato, tradicional, característico de um jogo de futebol. Então, tem coisas que eu vou levar comigo, sim. Já comprou um churrasquinho de gato antes de entrar no jogo? Antes de entrar no jogo, não, mas já comi bastante. E é bom, eu queria saber o segredo que eles fazem para aquela carne ficar tão macia. Qual o tempero daquela carne?